Olá Dramapopeiros, Dorama com Jaeyun, do NST, é cancelado, entenda. Mas antes, confira os minos que separamos para vocês na descrição do vídeo meus amores, pulseiras, camisas, colar, toca e muito mais. Se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixem seu like também para o YouTube saber que você gosta do nosso tipo de conteúdo. O Idol faria sua aguardada estreia como ator. Dorama que contava com Jaeyun, do NST 127, no elenco é cancelado. A série era uma adaptação de um filme dos anos 2000, chamado Bungie Jumping of the Iron, com Leon Vuk. A vontade dos fãs de ver o Idol nas telas é grande, e quase aconteceu com Jireme, que não aconteceu devido a uma polêmica com a atriz principal. As esperanças voltam com Bungie Jumping of the Iron, e mais uma vez não vai para frente. Então, segundo o portal sul-coreano Cacau Entertainment, a produção foi cancelada após o autor da produção original mostrar preocupações com o remake. Todos os direitos de obras derivadas, incluindo remakes, pertencem à produtora, Choice Kut, portanto não há problemas com a realização da produção. No entanto, após extensa discussão, foi tomada a decisão final de suspender a produção em relação às opiniões do escritor. Trecho do pronunciamento oficial. A série seguiria a história do professor do ensino médio seu envoo, Leon Vuk, que ainda está em fase de luto depois do falecimento da namorada, Taihe. Tudo muda quando ele conhece um aluno, Imagem Umbim, personagem de Jaeyun, que age exatamente igual à sua ex. Por fim, na web, Nezen's lamentam o cancelamento e continuam com a esperança que o cantor tenha outra oportunidade de atuar. Se gostou desse vídeo não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Jesus ama vocês!